É sempre colorido, muitas vezes de papel Com arcos, flechas, índios e soldados Cheio de presentes feitos por Papai Noel O mundo da criança é iluminado Baleias gigantescas viram dentro do país Mistérios de um espaço submerso Espaço navis passam por 10 mil postelações O mundo da criança é o universo É exatamente o que eu estou fazendo agora Coppola, você é coppola Vovó, vovó, mamãe, papai e família É fácil imaginar uma aventura Dentro de uma sessão Estudou melhor Eu amo 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 Eu amo